Pessoas que deixam de te seguir do Instagram do nada Ou até mesmo contas que você segue e não te dão retorno Como saber quem são essas pessoas e deixar de segui-las? O aplicativo que eu vou utilizar é este aqui Follows e um Follows Eu vou deixar aqui na descrição É só você clicar e instalar junto ali Então vamos lá, vou clicar aqui e instalar Vamos abrir o aplicativo Lembrando que esse aplicativo já tem muitos downloads lá na Play Store Vamos em Eu Concordo Aceita, mas é bom você dar uma lindinha sempre em tudo que for instalar no seu telefone Entre com o Instagram Agora vamos colocar o nosso nome de usuário e senha E clicar em Entrar Prontinho, agora vamos aguardar carregar Quanto mais seguidores você tiver, mais vai demorar, tá? E pasmem, gente Todas as pessoas que aparecem pra você aí São que não te seguem, tá? Aí vamos supor que tem algum famoso, alguma pessoa que você quer salvar no Favorites E não quer deixar de seguir essa pessoa Porque se você clicar no botão assim, deixar de seguir na frente Você vai deixar de seguir ela Ou se você clicar em cima do nome da pessoa Você vai ser direcionado ao Instagram referente E você deixa de seguir no perfil mesmo Mas olha só, vou segurar em cima de um aqui Marcou com uma estrelinha Então significa que Esse daqui tá salvo E beleza Agora vamos lá Vamos supor que você foi clicando em estrelinha pra vários aqui E ficou um monte Aqui escrito assim, deixar de seguir Aí o que você vai fazer? Caso você queira deixar de seguir várias pessoas ao mesmo tempo É só clicar aqui, ó Deixar de seguir 50 do topo Ou deixar de seguir 50 da parte inferior Do topo De cima pra baixo Inferior De baixo pra cima Beleza? Eu particularmente gosto de ir um a um Porque pode ser que deixe de seguir alguém assim Enfim Mas vamos lá Olha só No meu caso aqui Esse Instagram é do meu cachorro, tá? O meu já fiz a link Então se fosse gravar Não ia ter ninguém 2.889 pessoas não seguem de volta Eu vou deixar de seguir uma pessoa aqui Pra vocês verem primeiro Deixei Pronto Deixando de seguir Sumiu Só isso Agora vou clicar Deixar de seguir 50 do topo, ó O que vai acontecer? Apareceu essa mensagem aqui Deixar de seguir Porque pergunta se realmente Você quer deixar de seguir essas 50 pessoas Vou clicar em estar bem E, ó Tá indo O meu caso vai ser melhor Porque tem muitos seguidores Então, ó Deixa no automático aí, ó Tá rodando até agora Tá? Você pode colocar o telefone em cima da mesa aqui, ó Ó, tá rodando aí, ó Tá rodando E descansar E deixar de... Ah Deixa de seguir aí Ó Deixar de seguir 50 concluídos Aí se você quiser fazer de novo Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Só lembrando Que o Instagram Às vezes ele dá uma mensagem assim É Você fez certo Executou certa Atividade Várias vezes Então Acaba que o Instagram Dá um bloqueio, tá? Tipo Você só pode realizar Esse novo procedimento Daqui tantas horas Se você fizer muito Pode aparecer, tá? Se você, por exemplo Se fizer aqui o 2000 Agora que o resto 2838 Se eu fizer tudo hoje Com certeza Vai aparecer essa mensagem aqui pra mim Tá? Mas se você for fazendo picado Se tiver muitos, né? Mas se tiver poucos Fica mais fácil Eu uso isso basicamente Pra acompanhar pessoas Que deixam de me seguir Tanto que Quando eu fiz com o meu login Pessoal Tinha pessoas Parentes e amigos Que deixaram de me seguir Gente que estudou comigo na faculdade Gente que estudou comigo na faculdade Tá? Algumas pessoas Que deixam a gente chateada Então fique ciente disso Ok? Vamos para o aparelho Estamos bem Mas é só isso Gente, o aplicativo Eu gosto bastante Super útil Depois você dá um atualizar aqui Vamos supor que você Foi no perfil direto da pessoa E deixou de seguir Só você clicar aqui em cima Aqui em atualizar Esse sim aqui Ele dá uma atualizada normal Tá? E fica tudo normalizado Porque se você sair e entrar aqui Vai aparecer basicamente a mesma coisa Vamos supor Você já deixou de seguir Esse primeiro aqui Que é a Lexis Que está no meu aqui Aí Eu entro aqui de novo Vai aparecer aqui Porque fica meio que Instant by Aí se eu clicar em atualizar Atualiza Deixar de seguir E é isso Agora aqui em história Apareceu as pessoas que O programinha deixou de seguir 50 pessoas E um que eu tinha Feito a demonstração Tá? Aí apareceu aqui em história Deixei de seguir todo mundo Eu posso excluir Clicando na lixeirinha Referente a cada um Tá? Que é essa aqui na frente Ou clicar em segue Pra seguir novamente Ou deletar todo mundo Tchau gente Deleta geral aí Nessa lixeira Acima E é isso aí Espero que tenha gostado E tenha entendido Qualquer coisa Pode deixar aqui nos comentários Abraços Até o próximo vídeo E se inscreva no canal E se inscreva no canal Deu seu joinha Bye bye Ixi buguei Tchau 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 D.A.M.